O Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor no início do ano para garantir direitos e promover a inclusão social. A lei garante condições de acesso à educação e à saúde e prevê punição para quem discriminar pessoas com deficiência. Michelle Luz tem 30 anos. Aos três foi vítima de uma bala perdida e se tornou paraplégica. A primeira cadeira de roda só veio aos oito anos. Ela conta as dificuldades que enfrentou. Meus irmãos tinham que estar me carregando. E sente que pesa, né? A gente pesa e vai crescendo conforme o peso. Os irmãos não conseguem carregar. A dificuldade de locomoção é apenas um dos problemas enfrentados por quem tem algum tipo de deficiência. O preconceito e a dificuldade de acesso a serviços como saúde e educação também são sentidos na pele. Tudo que é para o portador de deficiência é penoso. É mais caro e a cobrança, a taxa de cobrança é bem abusiva. Então nós estamos aí lado a lado para que possa ser cumprida mesmo e que essa inclusão social venha de acordo para que possamos melhorar a nossa vida em comum. Para garantir a inclusão social e a cidadania de quem tem algum tipo de deficiência, entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A lei estabelece regras para assegurar o acesso dessa população a serviços públicos como saúde e educação. E também estão previstas punições para atitudes de discriminação das pessoas com deficiência. O Ministério Público estará fiscalizando o cumprimento desta lei. As pessoas que se sentirem desrespeitadas poderão também denunciar essas violações de direitos se por acaso acontecerem ligando aqui para o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, para que a gente possa cobrar dos órgãos responsáveis a fiscalização para o cumprimento desta lei. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, fica proibida a cobrança de valores adicionais em matrículas e mensalidades de instituições de ensino privadas, a chamada taxa extra. Também, segundo a nova legislação, empresas que exploram serviços de táxi devem reservar 10% das vagas para condutores com deficiência. Hotéis e pousadas devem ter pelo menos 10% dos dormitórios acessíveis, com a garantia de pelo menos uma unidade por estabelecimento. E pessoas com deficiência vão poder utilizar o saldo do FGTS para comprar órteses e próteses. FGTS